FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL Isso ai galerinha estamos de volta aqui ó vamos fazer o seguinte ó vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas de trade né pra vocês tentarem lucrar durante a semana ai no nosso FIFA 20 ULT MATING pessoal olha só que fantástico vou entrar aqui vou mostrar pra vocês os vendidos e as cois não param de subir aqui a gente sabe encontrando ai de 5.100, 5.200 até uns 6.000, 7.000 no máximo tá e já vendendo por 9.500 lógico que alguns eu vou oscilando né 8.900 esses mais baratos encontramos ai por 5 e pouco tá vocês viram nos vídeos anteriores uns encontramos por 6 ali uma carreirinha de 6 então já vendemos 9.500 foi isso aqui tá 9.200 tal 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 isso aqui é prático tá isso aqui a gente já explicou em vídeos anteriores BO vendendo ainda muito comprando 54, 53, 50 e já vendendo ai principalmente durante ai após as 19 horas consegue lançar de hora em hora logicamente usando o aplicativo né o companion ou web app também que seja é só atualizar o mercado de hora em hora ele vende tá e ai vendemos lá 66 é todos tá coloquei os três aqui por 66 tudo comprado abaixo de 50 ali legal muito bom lance teve um que foi no lance tá 5.2 no lance e ai deu uma segurada eu ia vender por 61 ali que era o que tava no momento né 61 falei não vou dar uma segurada que ele vende um pouquinho mais mais caro principalmente domingo então conseguimos vender ó o zio esse aqui ó mesmo o zio esse vocês viram no twitter se vocês não viram dá um pulinho no twitter lá que eu postei lá os valores que eu estava comprando esse jogador aqui comprando pontualmente tá comprando e já vendemos nós pegamos até abaixo de 3 tem um lá tem um print lá no twitter por 3 beleza então já vendemos aqui foi justamente esse daqui e ai o resto tudo 5.000 coins quem pelo vendendo aqui ó lembrando que pegando a 750 até 1000 ok lembra que a gente já passou essa dica e vendendo ó no momento estava 2.500 2.500 tá a dica de hoje vai vai nortear esse tipo de trade aqui beleza então esse jogador no caso ok não esse jogador em específico tá é oito três oito dois oito um até um sete nove ali dá pra gente utilizar pra essa dica que eu vou passar hoje tá então William José então faz parte esse faz parte desta dica tá 1.200 tá vendo que eu vendi por 1.200 isso foi a tarde de domingo né conseguimos vender então aqui vocês já pegaram oito dois tá já vendemos por 1.200 olha esse aqui também ó já 1.400 o ouro dele tá 1.400 1.500 tá então normal aqui dica anterior né vocês lembram disso aqui dica anterior ou mina nós postamos essa dica no twitter pegando ali 350 400 450 e já vendemos por 1.300 beleza até dá pra pegar um pouquinho mais ali aqui dica que eu posso mostrar daqui a pouco um pouco para vocês comprando até 600 aqui Premier League ok vou mostrar já essa dica aqui quem tem poucas coisas compensa fazer tá e é isso daqui nós postamos no twitter também mesma coisa tá os consumíveis ó vendendo tudo aqui ó tá olha só dois e pouco sempre abaixo de 1.500 1.400 no compra tá aqui a mesma coisa ó a vencemos uns de 1.800 no lance tá 1.800 1.900 e aí já no momento estava 2.300 2.400 para vender no momento eu dei uma segurada que a noite sempre vende um pouquinho mais caro beleza é nem sempre à noite mas o ideal é lançar de hora em hora os apressadinhos ali de domingo sabe o que quer fazer aquele joguinho e tal rápido e aí vai comprar não vai ficar pesquisando né que é fazer o seu jogo rapidamente então já compra e já altera sua sua posição lá e já vai para o jogo é a mesma coisa com preparo físico é a mesma coisa então esse aqui ainda funciona como é trade é de que vocês fazem com preparo físico é a mesma coisa tá meio prêmica e essa é pra meio ou essa é pra mim ok ó catalisador catalisadora sempre consumível tá e esse emblema vendido aqui fiz um teste com o william josé 1.500 ainda não vendeu assim que eu ver que vendeu esse item aqui eu já vou e já lanço os meus tá como assim lanço os meus aqui ó vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês já entro na dica que eu quero ó tá vendo aqui ó 750 é o lance daqui ó o ideal é pegar por 700 lance virgem mesmo tá mas peguei por 750 porque os 82 pode ser que durante a semana aí esse vai esse item como os demais aqui que eu vou mostrar ou outros podem valorizar tá e aí consiste a dica do investimento a esmo ok então a gente vai pegar jogadores 82 83 que estejam baratos tá estejam muito aí essa semana pode ser que tem uma limpa no mercado tá pode ser algum que tenha dmes aí só para limpar o mercado o mercado principalmente informes tá mas a gente vai falando sobre isso daí então e não josé a gente tá pegando no mínimo aqui o mínimo real mesmo seria 700 ali o virgem né 700 mas pegamos por 750 porque a não valorizou daqui dois dias vai terça quarta-feira quinta-feira que é um e um dia que sempre valoriza alguns itens ali dá pra vender bem né não valorizou até quinta beleza vamos ou segura até o final de semana né quinta sexta-feira ali né ou 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 e quarta vai ter feriado né então é podemos abusar também desses itens na quarta-feira né não vendeu quinta venda mas vamos supor que não tenha vendido beleza estamos no lucro porque pegamos no mínimo ele consegue vender para 850 900 opa já não vem descarta no mercado com uma perspectiva de lucro legal vocês não vão perder lucro ali quem for fazer por conta e risco ok agora se ele valorizou opa pode ser que bata ali 2 2, 2, 2,500 vocês viram vocês viram quem piau mostra pra vocês aqui nesse exato momento aqui eu tava fazendo o aquele filtro né ó olha só esse aqui mesmo pegando a 750 ó ele deve tá aqui uns 2,500 vamos ver é isso mesmo 2 ou até mais deixa eu ver aqui 2,400 2,600 opa é 2,500 vai ó tá vendo que tem um lance ali o ideal pega lance mínimo né ó 2 ó tá vendo ó 2,500 vende ó ó 2,200 não ó tá vendo que lance inicial lá aquilo ali você vai e vai dando 850 tal 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 700 750 tal tal uma hora outra você vai vencer um monte ali tá foi o que aconteceu aqui nesse exato momento né que nós fizemos nesses itens que não estão numa procura grande é aí que a gente vai tentar lucrar tá esses itens não estão numa procura grande agora nesse momento mas pode ser que amanhã esteja ou a tarde esteja beleza vocês estão vendo vídeo na segunda beleza pode ser que a tarde ele esteja valorizado vamos focar esse matite aqui ó tal 650 no lance ali é básico dele mesmo aí encontra muito ó tem aqui se você quiser dar eu dou o lance né esse aqui já não tá mas ó lance virgem aqui ó vamos tentar dar esse ó ó esse já deram beleza não vamos perder tá ó mais um aqui tal é um item legal tá é do manchester united então pode ser que tem uma procura aí durante a semana ou não agora se tiver até 1.200 você consegue vender vou falar para vocês que dá para vender tá william josé eu mostrei para vocês lá tá até peguei mais alguns ah peguei ah não estão aqui estão aqui ó opa boa hein aqui ó vou mostrar aqui ó todos bem barato tá sempre bem barato ó já pegamos aqui ó pegamos esse aqui ó 950 tá deve estar uns 1300 agora a gente já vai dar uma olhada nele lá ó pegamos william josé ok não é um dos melhores aí para pegar tá mas vocês podem pegar no mínimo aqui ok se forem fazer se não valorizou vai dispensar no mercado com uma perspectiva de lucro de 50 coins vamos supor só que você não vai perder coins é isso que eu quero te falar tá você pode pegar itens 83 que é melhor até beleza 83 mas mas sempre com um uma perspectiva de lucro se não der certo o seu trade tá eu vou liberar isso aqui ó mas aqui você já viram né ó já vendemos alguns aqui ó ó quem tá pegamos barato aqui mais uns tá william josé 1300 1200 sempre atualizando se eu quiser lançar os mil ah ah é verdade 1400 ó nós pegamos por 900 não foi ó zerei ali então já consegue é lançar no mercado né deixa eu dar uma olhada para ver quanto que ele tá aqui só para a gente ver aqui ó o ideal pegar mais barato tá pegar até mais barato ó 950 vamos ver aqui ó já tá já tem um lance de mil ali tá começou por 700 dá seu lance deixa beleza senão ó é bom esse aqui é bom ver se a gente consegue vencer ó mais um aqui vamos dar 900 tá bom então os 10 minutinhos a gente pode dar uma uma passada aqui né tá bom aqui acho que tá bom de lance nesse momento não tem muitos lances bons né o idéia ó já estão dando dois e pouco nesse aqui ó ai ai dá para encontrar até mais barato não entendo não entendo não entendo isso bom vamos lá ó 700 é bom tá 750 e a gente deixa beleza estamos no lucro ali ó pode ver essas cartas aqui ó da premiere tá premiere premiere ó 350 prata e o outro 400 tá que vocês podem fazer isso aqui vamos ver se eu vencer alguns aqui opa vamos ver se eu venci alguns aqui prateados né aqui não aqui não será que eu venci para cá ah venci uns aqui ó ó 250 ó 600 peguei esse daqui deixa eu ver quanto ele tá valendo mais ou menos aqui ó tem um lance de 300 ali ó ó mais de mil em peguei por 600 legal deixa eu ver se tem mais aí peguei matite e bora eu perdi eu perdi ó anota esse jogador aqui tá jogador bem valorizado aí acima de 1.500 preço dele tá podem ver que eu perdi um lance de 1.400 é um um jogador muito legal aqui pra trade tá vocês quiserem trade pontual ainda tá valendo tá então os prateadinhos lá quem eu acho que já não tem mais legal ó só vim aqui ó fácil esse trading ó premiere vai na premiere tá o ideal as primeiras principais ligas é a primeira ó prata 600 vamos ver quanto tem aqui de prata 600 ó não tem mais tá vendo ó não tem mais ou vocês tentam sniper tá abaixo aí de 300 350 ou já vê o lance aqui que tem já vai vendo ó tem um lance de 400 aqui ó tá pode vender por 600 700 talvez tenha itens aqui ó 74 ó pode ser que ele seja mais valorizado ó 800 talvez 800 750 nele ali tá vou até dar aqui ó esse lance aqui ó aí sai dando um lance ó 400 tá 600 o mínimo tá então você já tá no lucro aqui ó aqui ó ó tem mais um aqui ó 250 vale 600 ó 300 vamos lá tá e vai fazendo ó mais um aqui ó esse esse já não tá ó tá muito próximo ali aí não mas esse aqui ó 250 ó esse daqui ó simpático ali pode ser que você ganhe pode ser que você perca ganhou já pode lançar ou por 600 ou até mais beleza ó tem vários lances legais aqui 7173 aqui então vale a pena fazer esse trade também então pessoal é isso que eu tô fazendo vou fazer isso daí até um eu ia mostrar um jogador para vocês né então deixa eu mostrar aqui para vocês ó o borra né tomando borra aqui borra esse aqui ó tá ó 1200 não tem 1.400 vamos ver 1.500 1.500 ó mais barato ó 1.500 deixa eu ver 1.600 nele aqui vai 1.600 eu não tenho opa vamos ver aqui 1.700 ó também não tem então ó 1.800 só tem um de 1.800 aquele lance ali ó nos 300 coins eu vou dar o lance tá vamos ver lance como é que tá o lance dele aqui vamos ver aqui ó ó tem ó já dei um ali nos 23 minutinhos tô tentando vencer esse eu não vou dar ó tem mais esse aqui ó vamos dar esse lance aqui ó lance seco mesmo nos 300 ó lá mais um abaixo de 59 vai dando todos os lances ó tem mais um aqui opa capacidade né beleza ó podem ver que até tão tirando meus lances lá já deram até eu vou jogar tudo isso aqui pra então pessoal se vocês quiserem pegar aqui ó ó esse daqui tem muito no mercado acho que deve ocorrer uma limpa ali tá então ó o mínimo dele é 650 tá aí você dá uma procurada ó 650 vou até ver vamos ver eu tô pegando 600 deixa eu ver se nesse momento já estaria no lucro eu acredito que não tá que tem muito dele no mercado vamos ver aqui ó pronto vamos ver aqui nos 600 800 vai ó já dá pra vender ó se quisesse tá pegando ali por 650 e vendendo por 850 que não tem ó não tem tá ó 850 beleza seria um lucro bem pouco então é isso que eu tô falando se não vender durante a semana eu já lanço aqui com um lucro bem bacana também tá é isso que eu tô tô tentando passar pra vocês aí de raciocínio tá dá pra vocês imaginarem o que pode sair nos desafios pode imaginar tá mas eu tô pegando esses aqui que são os mais baratos e que tem muita muitas cartas no mercado pode ser que tem alguma coisa para limpar essas cartas podem ver que eu peguei tudo no mínimo tá tudo no mínimo as principais ligas né logicamente ok e over acima de 80 ali ó até esse daqui ó ok show de bola um outro deve valorizar tá e aí vai cobrindo um vai cobrindo o prejuízo em tá entre aspas né em termos aí do outro tá porque nenhum aqui está no prejuízo ok pode estar com lucro aí acima de 50 mas está no lucro certinho então esses aqui a gente já consegue vender tá ok se passar aí ó ganhamos um aqui tá vendo ó não é difícil não os caras foram justo nesse aqui eu vou dar aqui ó deixa eu ver quanto ele tá aqui até 700 consegue beleza 650 600 né então 450 tá uma boa nele ali deixa eu ver ó delanei eu ia ver quanto tava esse delanei aí né a gente pode ver aqui agora nesse momento vamos ver aqui aqui ó pronto Tomás 1200 não 1400 só 1400 hein é isso mesmo 1400 deixa eu ver 1500 1400 vende ali 1500 é tem bastante então 1400 venderia ali tá 1400 ó caiu caiu mais um 1400 vamos ver lance dele aqui aqui vamos ver os lances pontuais tá não tem os pontuais aqui ó 1100 tá bom ó já saiu um de 1400 foi embora deixa eu ver aqui os lances até 1400 quantos tem 1400 não 1300 tal ó 1100 seria bom ó 1000 né ó ó já tô nele ó ó ó tem mais um aqui ó ó sempre nesses lances aqui ó tem 800 vamos dar 10 minutinhos tal ó vamos dar mais esse aqui lance seco mais um aqui opa a capacidade já dei muito lance mas ó tinha uma sequência aqui tá e aí tem uma outra assim ó tem mais um aqui tá esses lances aí e deixar beleza pessoal vou jogar esses aqui pra lá opa que vai dar aquele banzinho temporário horário que vem lá deu tranquilo e aí é complicado né mas é isso aí pessoal espero que vocês possam é lucrar com mais essa dica tamo junto um abraço e tchau e aí oh o o e 2 o o o o o o